Bom, boa tarde, pessoal. Tive uns probleminhas técnicas aqui, mas já foi resolvido. Bom, meu nome é Marcelo, trabalho na Small Glass do Brasil, uma multinacional do ramo cerâmico. Eu sou responsável por todo o desenvolvimento do Java na Small Glass e já trabalhando há três anos com integração de sistemas SAP com Java. Bom, o mundo real seria se a gente sempre desenvolvesse um sistema do início ao fim, de forma íntegra, mas o mundo real é diferente. É muito mais fácil a gente integrar todos esses sistemas do que refazer os sistemas que já existem. Isso devido a custos e certas variáveis. Então as integrações são inevitáveis. Bom, as formas de integração do SAP com o Java são quatro formas. Via SAP Enterprise Service, via SAP Gateway e via SAP JCO. E o Ibersap, que é o que eu quero ter mais ênfase aqui hoje. Bom, tenho bastante slide aqui, mas eu vou passando rapidinho que já perdi alguns minutinhos, né? Sobre o SAP Enterprise Service, o protocolo utilizado é SOAP. Então, o Web Service é criado no SAP e disponibilizado para os outros sistemas. Em Java pode ser consumido com uma biblioteca KASOP2 ou com o próprio Java mesmo, sem uma utilização de biblioteca. A desvantagem é que ele não é transacional, né? Então eu não posso controlar as transações via serviço, né? Só internamente no SAP. Vou passar aqui rapidinho aqui como é que os passos para a criação do Web Service, né? Preciso declarar que a minha função remota é, minha função é remota e algumas passo a passo. Parte da criação é um tanto simples. Aí uma requisição Web Service, passando alguns parâmetros como centro, entre outros. e o retorno do meu XML. Aqui uma resposta com exceção. Bom, a facilidade, o bom de usar o SAP Enterprise Service é que não precisa ter um grande conhecimento em Java, né? Já que o Web Service é todo criado no SAP. Agora eu vou falar um pouco do SAP Gateway, que é um tanto quanto novo no universo SAP. E a vantagem dele é que a gente consegue usar JSON. E o serviço é criado no próprio SAP também. É... O SAP e o NetWeaver Gateway, ele precisa ser instalado no SAP. Ou separadamente. Para alguns casos mais complexos ele é um pouco difícil de... de trabalhar, dependendo da complexidade dos objetos. E da mesma forma ele não é transacional. Vou passar aqui rapidinho a quantidade de telas que tem para... passo a passo para criar um Web Service com o Waiter. É... É utilizado a transação ECGW. Para criação, para ativação do Web Service é criado um outro modo de transação ali. Para fazer os testes de... Tem essa transação GW Client. E para log, mais uma outra transação. Então aqui a gente tem que criar a nossa... A nossa estrutura da BAP. Indo passo a passo. Importar a estrutura para o Gateway. Definir qual o nome da estrutura. É... Se eu posso desmarcar alguns campos que eu não preciso exportar para o meu cenário. definir qual o campo-chave. E vai. E vai indo. Define qual o pacote. Então é... É uma série de passos que eu tenho que fazer para a criação do Web Service. Um pouco... Repetitivo. Processo um pouco repetitivo e um pouco trabalhoso. Até chegar aqui na definição do Web Service. Aqui no caso eu utilizei a função. Lá na... Na Smallvaz a gente tem um... Um sistema que a gente roda em tablets. Em algumas aplicações desktop. Para... Fazer a produção do... Na fábrica. Então... Para cada setor da fábrica. Tem uma... Cada tablet possui um código. Então a hora que eu vou listar as tarefas de um determinado tablet. Passo como parâmetro ali o... O centro. E o... E o tablet. Nesse caso ali eu não passei ali. Ele está trazendo de toda a unidade. E eu repassei no meu objeto ali o... O... O ET... O ET-7. Esse aqui. Que é o... Que é o retorno do meu... Web Service. Então depois eu ativo o meu Web Service. E beleza. Aqui. É... Eu usando o Web Service. Consumindo o Web Service. E a método GET. Dentro do Google Chrome. Então a vantagem aqui em relação ao SAP Enterprise Service. É que... É o fato de poder usar a JSON. Né? Que em alguns casos... A... A... Consumo de banda diminui... Vai pela metade. Além do que... O... Para fazer o... Parsear... Transformar... O meu... Retorno do Web Service. Em... Objeto. É um tanto quanto custoso. Né? Fazer o parcer. Bom. Agora... Eu vou passar um pouco da... Da criação do... A integração... É... Como se integrar com o SAP. Via Java. Então aqui eu tenho o SAP Java Connector. Que é o... É a... É a parte mais baixo nível... De integração... SAP Java. É uma Lib... É disponibilizada pela SAP mesmo. Então eu preciso de uma... Dependendo do sistema operacional... Eu preciso de uma... DLL ou SO. Mas funciona para Windows, Linux, Mac... E assim por diante. Então... Eu apenas... Habilito... O meu módulo de função... Para acesso remoto. E algumas transferências de valor. Os parâmetros de importação e exportação. Então aqui... Aqui é um código Java. Consumo nesse meu Web Service. Então... Eu tenho que ficar... É... Fazendo uma série de processo repetitivo. Uma série de loops. É... E... Se por acaso eu usar em alguma outra tela... Esse mesmo... Web Service. Criar um outro campo. Eu vou ter que... Todos os lugares que eu estiver utilizando... Botar esse novo campo. Então... É... Cheio de... Control C e Control V. O mapeamento... É um pouco tedioso. Pode ser comparado... No universo Java... Ou... A... Programação... JDBC. Então... A vantagem do Java Connector... Para... O SAP Enterprise Service... O SAP Gateway... É que eu posso usar transações... Tenho um pool de conexões... E ele é rápido. Né... Tirando na hora que ele dá o... O... Sobe a aplicação... Que ele... Mapeia... Faz o mapeamento dos objetos... Depois na... Nas requisições subsequentes... Ele é rápido. E a desvantagem... É o modelo de programação... Né... Que não... Não se encaixa muito bem... Ao mundo Java Enterprise Edition... É... Que eu não consigo utilizar... A... Os benefícios da... Programação oriental do objeto. E aí... Vem o Ibersap. Bom... Ibersap é um... É um framework... É... Para integração com... SAP. Internamente... Ele usa o SAP JCO... E a... Mas a vantagem dele... É que eu... Faço a... O modelo de programação... É... O Java Enterprise Edition... Né... Via anotações... E algumas configurações... Então... Ele... Ele faz... Nada mais nada menos... Que o mapeamento... Do objeto... Um objeto... Relacional... No universo SAP. Web Service... Aí eu crio... In Java... Via... Jersey... Via... Tecologia padrão... E o formato pode ser... Tanto em JSON... Como em XML... Então... Como é que se trabalhava... Com o banco de dados... Antigamente... É... Parecido com... JCO... Do... Result7... Meu cursor... Eu faço o loop... E vou pegando os objetos... Agora... Como é que eu faço... Com... Invernete... JPA... Assim por diante... Ele usa anotações... Né... No tanto quanto simples... Então... É assim que o... Que o... Que o... O meu... O meu... Sabe... Trabalha... Ele... Em vez de eu ter esse loop... Todo aqui... Em cada lugar que eu usar... Eu precisar ficar... Pegando os campos... Eu não... Eu faço as anotações... Direto na classe... Eu tenho lá... Minha... Minha BAP... Lista tarefas... Eu apenas... Não uso a anotação... Arroba BAP... Boto o nome da minha BAP... Os parâmetros de importação... No caso... Centro... Tablet... E a minha... Minha estrutura... Tarefas... Que no caso... É uma... Retorno uma Table... E a Table... Eu defino lá... Como BAP Structure... Aí... Cada campo da minha Table... Eu faço as minhas anotações... E aí... Toda a conversão de tipo de dados... entre o SAP e Java é feito automaticamente. Então, com aquele pouco de código ali, ó, eu defini a minha BAP, defini a minha estrutura e lá em cima é a chamada da minha função. Então lá, apenas a distância da minha função, passo os parâmetros, executo e pronto, já tenho a minha tabela retornada em Java. Para configurar o Ibersap, o próprio nome do Ibersap, ele é, ele foi baseado no, em JPA, né? JPA e hibernate. Então, é um arquivo de configuração, onde eu configuro, faço, defino os parâmetros de ambiente, aí o nome do usuário e senha e as minhas BAPs que eu estou usando. Bom, eu não, digamos que a minha aplicação não eu não quero que o usuário e senha seja fixo, eu quero que o próprio usuário que esteja acessando o sistema informe o usuário de senha dele. Aí eu tenho uma autenticação por sessão aqui, que é apenas passando algumas credenciais. O Ibersap usa, ele suporta o Pins Validator, Java. Então eu posso, num parâmetro de importação, fazer algumas validações antes de executar minha função no SAP. Nesse caso aí eu estou definindo que o meu centro não permite nulo, é obrigatório, e que o tamanho dele é 4. Apenas um exemplo. aqui a tabela de conversão entre o Java e o SAP, temos um string, caractere, caractere numérico, string, dente e assim por diante. Esses tipos o SAP faz automático. Ah, Marcelo, não, eu tenho um tipo de dado que não é automático. Como é que eu faço? Aí eu tenho meus converters. onde é que eu vou usar isso? Um exemplo clássico é o uso do boolean em SAP. O SAP não tem o tipo boolean, ele é representado por um caractere, um caractere de tamanho 1, onde o X é verdadeiro, se não é falso. Aqui eu estou fazendo um exemplo disso. Então, eu consigo definir o meu converter, e em todo lugar eu trabalho com boolean, em vez de ficar trabalhando com strings e assim por diante. Bom, o Iversap é open source, é licenciado sobre a LGPR. Maiores informações é Iversap.org. Ele é, pode baixar o código fonte e ler assim por diante. Bom, porque que a vantagem de usar Iversap, JCO, de criar um web service em Java, é a facilidade de criar os web service, né? Então, aí é a criação do web service JSON em Java. Então, eu estou apenas definindo que o meu formato é JSON, eu poderia informar ainda mais o XML, mas nesse caso só JSON. defino a chamada da minha Iversap e retorno a minha lista de tarefas. Toda essa transformação entre o objeto e JSON, ele faz automático. Aqui a parte client, eu usei a biblioteca JSON da Google, também é bem simples, apenas passo a URL do meu web service. defino como objeto e retorno a minha lista. Então, aqui eu já tenho o meu objeto propriamente dito, né? Não preciso ficar pegando o get, o nome do campo, e setar no meu objeto. Bom, projeto desenvolvido. Lá na Small Glass a gente tem o cenário seguinte, nosso sap ele fica na nuvem, a gente tem sistemas, sistemas de produção acessando via tablet industrial, alguns tablets ficam em pilhadeiras, validando toda a expedição que sai da Small Glass, é feita uma validação via Android. Então, a hora que carrega o caminhão, ele valida com um código de barra, isso é online com o SAP, né? Tudo via, tudo via web service. Quando eu comecei a desenvolver o sistema, a gente só tinha conhecimento via SAP Enterprise Service, então alguns sistemas ainda estão com o SOAP, XML, mas os sistemas novos estão usando o REST com o JSON, que é no caso ali, eu tenho um servidor intermediário lá na Small Glass, no caso é o GlassFish, que ele se conecta com o SAP, então todos os meus clientes não fazem conexão diretamente, tem um servidor intermediário que, em Java, que cria os web service. Até não consegui mostrar aqui, que deu um probleminha na minha máquina ali, um dos projetos que a gente desenvolveu lá é um projeto para balanças de produção, onde os operadores vão pesando determinados materiais e ele vai lançando online no SAP, os consumos de produção. Esse sistema foi desenvolvido em JavaFX e ele, JavaFX com o GlassFish, então ele roda no Raspberry Pi. Então a gente tem lá uma balança serial que se conecta com o Raspberry via USB, então tem toda uma comunicação serial com o peso da balança e conforme o operador vai passando as informações, o sistema já vai lançando online no SAP, os consumos e gerando produto acabado. Dúvidas, pessoal? Alguém aí que trabalha com Java e SAP, integração? Sim? Usa o Ibersap? Não. Não? Não? SAP e JCO? Não. É. É, o Ibersap é um, acho que é um pouco novo, assim, pelo que eu li na internet, assim, em 2008. É, mas, acho que não estava ainda nesse formato que está hoje, né? Porque eu vi algumas coisas lá que é do ano passado. Então, é bem trabalhoso trabalhar com o JCO, né? No Ibersap a gente já trabalha com o mundo Java, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, é isso aí.